Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza pessoal, tudo mais cês tão? Aí tão bom, maravilhoso e bonito como sempre né, porque a minha mãe fala que eu sou bonito E estamos aqui, vamos ali abrir a nossa caixa de cozinha E o tempo não deixa nós, tá tudo nublado, hoje sabadão de carnaval e nós aqui Né Tampinha? Ah, de boa De boa né, ô Karziski? Karpinski? Karpinski, aí tudo É o irmão daquele um lá que tava no outro vídeo, entendeu? Do outro Karpinski Beleza, então vamos ali organizar aí Porque com o tempo desse fechado e chovendo A barriga aqui pede alimento Então galera, estamos aqui preparando um feijãozinho preto Já tá na panela Vamos agora colocar no fogo aí, ós 40 minutos aí, já vai tá pronto aí Pois é pessoal, tamo aqui ó, só fazendo um feijãozinho A panela tá aqui chiando E vamos se vamos, porque chove, vai dar fome, nós temos que comer Rapaz, que engenharia é essa aí, Karpinski? Porque esse é o Karpinski 2, tá? Não vou te falar, cara, eu nunca vi um trem desse não Pois é, é igual a gente tá vendo Bolador de faca É coisa de polaco isso aí, ó É coisa de polaco aí É coisa de polaco, é nada Isso aí é coisa do Cuiabana ali, ó, do Tampinha Isso aí é coisa do Tampinha aí Eu tô querendo encontrar o cara de novo, vou comprar mais um desse Pessoal, isso aí é de afiar a faca É coisa de afiar a faca aí, ele afia, põe no... Fala a demonstração de novo aí, Tampinha, faz um favor, pra nós A turma vê que a minha papagaiada, a minha galera é... é curioso Ó, pra você ter uma noção, você pode olhar no fio da faca aí, ó É Certo? Aí, pra você acertar, você faz isso daqui Aí você tira aquela parte que ela tava torta A rebarba É Aí Ela amola tanto que chega... Aí, ó Aí, daí põe aqui na tampinha Aí você passa aqui, ó Aí, ó, pessoal Ó Afiando a faca, ó Afiador de faca Ó, e come até o ferro aí, ó Viu só? Aí, Tampinha, vou trazer novidade pra nós aí Que eu nunca tinha visto, ó Agora... Eu também não Tenho visto, Tampinha? Nunca tive visto você na vida Então Aí Eu conheço o Lima Lima é bruto Ah, Lima é Vixe, ah, Lima eu já... Lima eu já usei até pra pôr no... No Muriçoca, pôr no meio do... Dos discos ali, enfim, ali Pra comer o disco pra ir embora Servir de calça De calça Pra dar embreagem Ah, e calça não disse pra embreagem? É Pra dar embreagem Os caras falam, ah, eu corto cebola e o fio não embreagem Mas eu nem tô aí, eu corto Aí, ó Mas também tem um afiador aí Eu corto cebola só com a faquinha de serra É, mas é o certo Então, galera, o feijão já tá cozido Aí só falta temperar Olha só Que coisa linda Mas já tá o alho aqui pra colocar no tempero O arroz tá quase pronto, ó Aqui já tá fazendo aquela abóbora da hora Ah, e o disco voador Protegido Nós estamos protegidos aqui debaixo da barraca Dá 10 mil acessórios, pessoal Vai lá Eles têm aí Se você não tem a sua barraca Eles têm lá pra vender lá Show de bola Chove, mas não tô nem aí com a chuva Deixa chover E vamos fazendo aqui um urango Aí, pessoal, ó A chuva caindo Nós aqui já Com as coisas prontas Almoçando